BATV, oferecimento, ótica da gente com óculos em dobro, compriu um, ganhe o outro. Chuva provoca queda de mais de 40 árvores, interdição de ruas e afeta fornecimento de energia em algumas localidades da capital. Em Ilhéus do Sudestrado, a chuva já deixou mais de 100 pessoas desalojadas. Mais duas vítimas do falso médico preso prestaram queixo em Salvador. Cacique Pataxó Rã-Rã-Rã é morto em uma emboscada no município de Pau Brasil, no sul do estado. Cresce em toda a Bahia vacinação em crianças menores de um ano. Essas e outras notícias você confere agora no BATV. Olá, boa noite. O tempo ficou fechado durante toda esta quinta-feira em Salvador, mas nada se comparado a ontem, onde o temporal causou estragos. A gente fala ao vivo com o Douto Soares, que está neste momento na sede da Defesa Civil e traz mais informações para a gente. Douto, boa noite. O quanto choveu nas últimas 24 horas? A gente fala ao vivo. Obrigado. Amém.